Pessoal, aqui estou mostrando mais uma obra concluída aqui, feito todinho, travertino aqui, aplicação de monocapacabamento, travertino aqui, essa casa aqui toda já está pronta aqui, são duas cores, cinza e nevoeiro, como vocês dão para ver aqui, toda pronta já dessa parte. Vou afastar um pouco aqui, irmão, um pouco para mais, um pouco para ficar melhor para ver aqui, ó. Tem um barulhozinho, mas o pessoal está trabalhando lá na parte de embaixo, lá o macineiro lá. Vou mostrar aqui também a lateral da casa também, que já está pronta também. Está faltando apenas hidrofugante para passar na casa. Vou afastar um pouco aqui, mas... Então, acho que hidrofugante, ele repele a água quando bate numa monocapa, ele não penetra no produto, ele repele a água. Então, é isso pessoal, aqui ó, todo pronto aqui, essa parte aqui, da casa. Aqui ó, está o serviçozinho bem feito, bem acabado aqui, ó, o trabalho. Até o próximo vídeo.